Música Olá, sou o professor Júlio César Sanches, estamos aqui para falar, para falar não, para responder para você, né? A pergunta que foi feita, professor Júlio, o proprietário faleceu e não me entregou a escritura pública, o que eu faço agora? É muito comum. Em vida, quando eu faço uma transação imobiliária, normalmente eu faço através de compra e venda, não é isso? Acima de 30 salários menos, cumprindo o artigo do Código Civil, eu vou fazer através de escritura pública, para que eu consiga registrar. Olha que interessante, toda vez que eu faço uma escritura pública, eu consigo registrar. Toda vez que a transação ocorra acima de 30 salários menos. Então, essa escritura pública era um requisito obrigatório para o registro, se liga nisso. Até aí tudo bem, entre vivos, né? Vamos dizer que entre vivos ainda, o vendedor suma, mas eu consigo comprovar que eu paguei ele. Eu tenho o recibo, eu tenho o comprovante, o DOC, a TED, ou talvez a microfilmagem do cheque. Eu paguei, eu sou o comprador do imóvel, eu paguei, eu consigo provar. Existe o Instituto da Ação da Ajudicação Compulsora, é uma ação judicial, onde eu vou obrigar o vendedor a transmitir para mim, para que ele faça o ato translativo, para que ele faça a transferência do imóvel para mim. Se nada acontecer, eu não conseguir citar ele, alguma coisa acontecer, o judiciário vai fazer uma carta, chama carta de adjudicação. Eu vou pegar essa carta de adjudicação, vou no cartório e consigo passar para mim, eu, comprador, mesmo sem anuência, sem assinatura do vendedor. Então, entre vivos, nós resolvemos normalmente com uma ação que chama ação de adjudicação compulsória. Não precisa ter mais a verbação do compromisso de compra e venda, tem até uma súmula que trata desse assunto, independente dessa verbação de compra e venda, eu posso fazer essa ação. Agora, morreu, mudou a história, não é isso? Eu vou fazer uma ação de adjudicação compulsória contra o falecido? Não tem como, né? Então, cuidado. Quando eu faço uma compra de um imóvel, normalmente parcelado, contrato de gaveta, averbado ou não, e venha a óbito, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me habilitar ao inventário. Uma vez que existe esse inventário, eu me habilito no inventário. Me habilito no inventário para falar, ó, esse imóvel é meu, hein? Esse daí não vai ser formal de partilha, não, isso aqui já é meu, hein? Então, o ideal é que seja feito isso. Quando não tem inventário, não foi feito inventário, uma outra saída, talvez seja você fazer um uso capião, dependendo da posse que você tem, também é uma boa saída. Claro, essa situação é sempre importante analisar o caso concreto, com calma, né? Verificar a documentação existente, a história de fato. Mas são duas saídas importantes e pertinentes. Ainda existe o entendimento doutrinário e jurisprudencial, que seria possível fazer uma ação de adjudicação compulsória em face do espólio, mas também o Brasil é muito grande e existem entendimentos diferentes, tá? Então, muito cuidado e muita atenção em relação a isso. Mas é importante, sim, sempre fazer o registro. Apesar do registro não gerar uma segurança absoluta, nada na vida nós temos segurança absoluta, mas é muito mais seguro o imóvel registrado do que o imóvel irregular, tá bom? Eu espero você na nossa próxima aula. Um grande abraço! Um grande abraço! Obrigado.